Como a gente tem mostrado aqui no Jornal da Pampa, o combate a crimes de abjeato está sendo um alvo forte da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Dessa vez foi desarticulada uma quadrilha gaúcha e paulista que roubava gado e máquinas agrícolas. Olha só. Duas organizações criminosas foram desmanteladas nesta manhã. Um grupo aqui do estado que comprava gado por meio de fraude e outro que revendia produtos roubados para Bolívia e Colômbia. As ações aconteceram em Rosário do Sul, Veracruz, Caçapava do Sul e na cidade de São Paulo. Foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva, além de dezenas de mandados judiciais de busca e apreensão. Segundo a investigação de nove meses, as quadrilhas já causaram prejuízos milionários a produtores rurais. No Rosário do Sul e Santiago, houve uma compra fraudada de 495 bovinos.